E aí, meu povo! Tudo jóia? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Se você ainda não é inscrito no canal Brasil Escola, não perca tempo, faça agora a sua inscrição e aproveite para ativar o sininho da notificação. Tá legal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Pedro Álvares Cabral, ele mesmo, que esteve à frente da expedição de 1500. Tá legal? Vamos junto! Pedro Álvares de Gouveia nasceu em 1468 na cidade de Belmonte, em Portugal. Vinha de uma família nobre, uma família de militares, conquistadores. Posteriormente, o sobrenome da família foi introduzido ao seu nome, Pedro Álvares Cabral. Você o conhece. Ele liderou a Expedição Marítima Portuguesa, que em 1500 entrou em contato com o Brasil. O Cabral era um homem mais de armas do que de mares, mais militar do que navegador. A coroa portuguesa tinha o hábito de nomear nobres para o comando das expedições marítimas, independentemente da experiência. Cabral pertencia à Ordem de Cristo, uma ordem religiosa militar. Essa ordem nasceu no século XIV, herdeira dos Templários. O grande momento da vida de Cabral, sem dúvida, foi em 1500. Em 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, investiu na construção de 13 navios, 10 naus, 3 caravelas. O objetivo da expedição? Alcançar as Índias, seguindo a rota, o périplo africano, concluído um pouco antes pela expedição de Vasco da Gama. A intenção era dar continuidade ao comércio de especiarias, muito rentável, lucrativo. O Cabral comandou justamente essa viagem. Com uma consideração importante. Antes dos portugueses entrarem em contato com as Índias, com a região de Calicute, passaram pela costa brasileira, oficializando o Brasil como domínio português. A expedição de Cabral partiu de Lisboa, através do rio Tejo, no dia 9 de março de 1500. 44 dias depois, essa expedição entrava em contato com o Brasil. Ao que tudo indica, a viagem de Cabral trata-se da posse oficial de um território que os portugueses já conheciam ou, no mínimo, desconfiavam da sua existência. Saiba que a nata da navegação portuguesa marcou presença nessa viagem. Participaram da expedição de Cabral, Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Diogo Dias, Duarte Pacheco Pereira, Gaspar de Lemos, homens experientes nas viagens ultramarinas. Cabral, com 32 anos, não tinha a mesma experiência. Aliás, a expedição de 1500 foi a primeira experiência do Cabral no além-mar. Para você ter ideia do grau de dificuldade dessa viagem, 1500 pessoas partiram, 500 retornaram. Observem as perdas. A expedição de Cabral, o próprio Cabral, foi bem recebido em Portugal pelo rei Dom Manuel. Embora sua expedição, embora a viagem de 1500, não tenha sido tão rentável quanto a viagem de Vasco da Gama, ela teve um lucro interessante. Curiosamente, depois da expedição de 1500, Cabral não voltou a liderar uma outra expedição marítima. Cabral, devido a desentendimentos com o rei Dom Manuel, foi preterido na corte. Acabou sendo esquecido, afastado de outras expedições. Cabral acabou se isolando numa cidade chamada Santarém e lá faleceu em 1520. Talvez não tinha a devida noção de que havia contribuído de forma considerável para que os europeus conhecessem uma região de proporções continentais. E aí, curtiu a aula? Se você gostou, deixe o seu like. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição. E não se esqueça de divulgar as nossas videoaulas. Tá legal? Até o próximo encontro. Valeu!